Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como vocês puderam ver na capa do vídeo aí, realmente é isso, tá gente? Essa compra aqui, dessa embalagem, desse produto, foi feita no dia 11 de julho. Eu até comentei nos grupos quando eu fiz a compra, nos meus grupos aqui, os links vão estar na descrição também, tá? Caso você queira participar, grupo de ajuda, grupo de cupons, todos os links vocês vão encontrar aqui na descrição do vídeo. Então eu comentei lá que eu fiz essa compra e foi papo de 4, 5 horas depois, após eu ter confirmado a compra, a loja já tinha enviado pra mim. Então foi enviado no dia 11 e chegou pra mim hoje, dia 24. Galera, 13 dias corridos BR Express, aqui tá o código pra quem quiser rastrear. Não foi taxado, passou direto, os correios entregaram aqui direto na minha casa, tá? Paguei por esse produto, R$44,00, mais seguro, mais frete, total de R$75,00. Produto aqui, indicação do nosso parceiro Rogaciano do canal A7X Import. Obrigado Rogaciano! Vamos abrir aqui então a embalagem agora, pra vocês poderem ver o que temos aqui dentro. Link do produto vai estar na descrição também, foi comprado na loja Gearbest, tá gente? E vamos tirar aqui da embalagem. Olha isso! Mais nada aqui dentro. Vamos jogar de lado. Galera, o que que é isso aqui? Vamos lá. Eu já suspeitava que fosse realmente o que eu estou vendo aqui. Vou botar um videozinho pra vocês aí, com a descrição desse produto. Eu comprei achando que viria isso aqui que tá aqui na imagem. Aqui ó. Isso aqui é um rig pra você colocar o smartphone e poder fazer filmagens um pouco mais profissionais, né? Então, na imagem que tá no site, vocês vão ver aí, tem essa iluminação, tem o microfone, tem essa lente do smartphone, tá vendo? Esse suportezinho legal, uma pegada boa. Só que, de fato, não veio nada, além do suporte. Eu queria saber, doutor Rogaciano Neto, o que eu farei com esta p*** aqui, sem uma iluminação, sem nada. 45 reais por isso, pra eu ficar segurando o smartphone e jogando com ele aqui, brincando, né? Como se eu fosse jogador, como se eu jogasse, né? Eu quero saber o que que eu vou fazer com isso agora, Rogaciano. Olha o que chegou pra mim. Me passe o seu endereço que eu tô mandando isso aqui pra você e vou te mandar a minha conta corrente pra você depositar pra mim, tá bom? Muito obrigado, tá, Rogaciano? Agora, deixa eu abrir aqui pra gente terminar de ver o desastre. Vou mostrar pra galera aqui pra que que funciona isso. No site, esse produto aqui, você vê lá tudo, ele te induz ao erro. Não vou dizer que é uma propaganda enganosa, mas é praticamente isso, porque as imagens que mostra no site, eu vou colocar pra vocês aí, ele não mostra só essa peça, pura e simplesmente. Ele mostra sempre acompanhada dos acessórios. E aqui você não tem acessórios, ó. Aqui você coloca o seu smartphone ou o seu tablet aqui, né? E aí, fixado aqui, você usa isso aqui como um suporte, uma base, né? Um rig, o nome disso é rig, pra você filmar. Aí ele tem aqui embaixo o encaixe de rosca aqui pro tripé, pra você botar ele em cima do tripé. E aqui o encaixe também nas duas laterais pra você colocar os acessórios. Microfones, iluminação, no mesmo esqueminha também. E aqui do lado também, nas laterais ele também tem. Pra você ligar outros acessórios. Aqui não. Então só tem uma lateral e nos dois em cima pros acessórios. E aqui você controla a regulagem dele, tá? Aqui você trava. Assim, de fato, galera, sem brincadeiras à parte, é de qualidade, tá? Não é uma coisa vagabunda, não é um material frágil. É de qualidade. É bacana. Mas, sinceramente, vocês puderam conferir pelo vídeo que eu coloquei aí do lado, que a impressão realmente é que seria de um kit completo, né? É, realmente pra mim não vai ter muita função isso. Vou ter que comprar os acessórios todos, gastar mais um dinheiro. Gastei 75 reais já nisso. Vou gastar mais um dinheiro pra eu poder ter o meu kit aqui de filmagem semiprofissional com o smartphone completo. Foi isso então, galera. Um boxezinho rápido. Tá aqui a apresentação do produto, né? Ele vem com o manual aqui. Olha lá. O cara já diz aqui, ó. Comprei esta m***. Pra que que serve? Aí liga pra assistência. Comprei essa m*** que não veio com acessório. Como é que eu faço? Aí o cara explica aqui, ó. Só girar a rodinha aqui e botar o telefone. E tá resolvido. Desde que você tenha todos os acessórios. Olha lá. Essas imagens são as que tem no site. Você imagina o quê? Que tudo isso aqui vem, né? Na embalagem. Hashtag só que não, né? Tá aí, ó. Beleza? Aí, ó. Bela imagem, né? Bela imagem. Só faltaram os acessórios. Obrigado, Rogaciano. Valeu mesmo, cara. Brigadão. Tamo junto. Agora meus vídeos vão ficar top. Eu segurando isso aqui e filmando. Obrigado. Um abraço. Valeu. E aí, ó.